Metabólitos secundários de cannabis sativa e sua importância. Muito se ouve sobre o uso da maconha e seus efeitos alucinógenos no organismo de seus usuários. Mas afinal, o que é a maconha? Maconha, marihuana, canha, muhachiche e jamba. Esses são alguns dos nomes populares da planta que se espalhou pelo mundo. Seu nome científico é cannabis sativa e o seu uso é milenar. A maconha é considerada ilícita no Brasil, mas bastante consumida, principalmente entre jovens. A cannabis sativa é uma planta que apresenta substâncias psicoativas em sua composição. Mas de onde elas vêm? Que substâncias são essas? O metabolismo secundário das plantas é o responsável por algumas características essenciais das mesmas, como o aroma, as cores, os sabores e, principalmente, os princípios ativos. Os princípios ativos são substâncias que se formam a partir de determinados produtos da fotossíntese, sendo a ação conjunta ou isolada dessas substâncias nos estratos da planta responsáveis pela atividade biológica da mesma. Quando essas substâncias entram em contato com algum animal, causam efeito em seu organismo. Alguns cientistas defendem a ideia de que esses princípios ativos são estratégias evolutivas da própria planta. Esses metabólitos são de extrema importância para a indústria farmacêutica e muito utilizados na composição de medicamentos. Além disso, é comum o seu uso em perfumes, corantes e inseticidas. As substâncias produzidas pelo metabolismo secundário da cannabis sativa são os cannabinoides. E os que mais se destacam são o tetraidocannabinol e o cannabidiol. O tetraidocannabinol é frequente em pesquisas farmacológicas. A substância está ligada a efeitos psicotrópicos e também a dependência. Por isso, de acordo com especialistas, é mais difícil recomendar o seu uso em tratamentos terapêuticos. Entretanto, o tetraidocannabinol também apresenta uma diversidade de derivados que podem auxiliar no tratamento de determinadas doenças. O cannabidiol, por sua vez, possui potencial anti-inflamatório e calmante do sistema nervoso central, diminuindo o excesso de atividade elétrica do cérebro, sendo comprovado através de diversos artigos científicos que possuem efeitos analgésicos e antipasmódicos. Para exercer seus efeitos, essas substâncias ligam-se a receptores existentes no metabolismo secundário de algumas plantas. Os princípios ativos é quem define se uma planta é medicinal ou tóxica. O corpo humano contém um sistema endocannabinoide formado por receptores cannabinoides endógenos que as enzimas se sintetizam. É nesse sistema que os cannabinoides da maconha atuam. Estudos mostram que o sistema endocannabinoide possui a capacidade de modular o eixo hipotalâmico porfisário, a resposta imune e inflamatória, funções cardiovasculares, respiratórias, reprodutivas, oculares, além de exibir influência no apetite. Todos esses sistemas são controlados diariamente e naturalmente pelos endocannabinoides, sendo modulados positivamente ou negativamente pelos cannabinoides da maconha, o que reforça a importância de estudos sobre o uso medicinal da cannabissativa. Diversos estudos vêm sendo conduzidos na tentativa de isolar os efeitos medicinais e minimizar os efeitos psicotrópicos provocados pela cannabis, a fim de promover seu tratamento de inúmeras doenças e distúrbios. Portanto, para que a planta seja usada na medicina, ela deve ser manipulada e não consumida em sua forma pura. Uma das áreas que se dedica para desenvolver estudos sobre a cannabissativa e seus compostos é a biologia, sendo essa responsável por inúmeros artigos científicos sobre a sua composição, anatomia, fisiologia, entre outros. Além disso, todas as análises, controle e pesquisa sobre essa planta também é realizado por esses profissionais. Nos últimos tempos, o uso medicinal da maconha vem gerando debates, colocando-a como positiva e benéfica. Essa discussão leva em consideração todos os malefícios clínicos e também os benefícios, tirando o assunto da superficialidade e abrindo a possibilidade de novos estudos sobre a temática. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!